Pesquisas brasileiras recebem apoio de Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia. São projetos como a criação de uma vacina contra a febre reumática e o uso sustentável da terra na região amazônica. Um dos trabalhos do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia da Biodiversidade e o uso da terra na Amazônia é para reduzir os impactos ambientais na produção do DND. O impacto que tem o DND na biodiversidade e de que forma ele poderia ou poderá se estabelecer sem grandes impactos nas regiões onde ele está expandindo. O Instituto conta com dezenas de pesquisadores e recebe financiamento federal para desenvolver os estudos. Os resultados, como a redução do impacto no plantio do DND, são levados para a população por meio de cursos e palestras para produtores rurais e parcerias com empresas. Pesquisas como essa foram apresentadas durante um seminário para avaliar e divulgar trabalhos dos 122 Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, os INCTs. São redes de pesquisadores que atuam em diversas áreas, além de biodiversidade, temas como desenvolvimento da nanotecnologia, engenharia de sistemas e saúde são estudados, como uma pesquisa sobre imunologia e uma vacina contra a febre reumática. Com isso nós poderíamos evitar milhares e milhares de doentes e uma doença muito difícil para ser tratada porque leva uma cirurgia muito complicada. No Brasil e também em toda a região do mundo que está ainda em desenvolvimento. O programa dos INCTs, lançado em 2008, financia cerca de 860 milhões de reais em projetos de pesquisa. O objetivo do governo é ampliar a produção e a transferência de conhecimento no país. Esse é o tripé que caracteriza o INCT. Ciência, pesquisa, transferência de tecnologia e educação e divulgação da ciência para a sociedade. Para os próximos anos, o programa será renovado. A partir do segundo semestre nós teremos um outro edital chamando essa apresentação de propostas nas áreas que a gente considerar importantes.